e agora veja essa questão quer saber o menor ângulo dos ponteiros veja a gente já viu em outros vídeos isso aqui tem 12 horas então cada ângulo aqui é um 12 avos da circunferência inteira que é 360 então uma hora é um 12 avos de 360 360 dividido por 12 ou seja 30 graus isso aqui mede 30 graus agora veja eu quero daqui até aqui que eu quero eu quero daqui até usar uma caneta ruim tô com a caneta boa eu quero usar daqui até aqui certo daqui até aqui eu tenho uma duas três quatro cinco horas então esse ângulo é 5 vezes 180 tem não 3 vezes 30 5 vezes 30 150 graus mede aquele ângulo tá certo